Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos ver mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente, sucesso! Bom, começando aqui com o nosso personagem Foligno, lembrando que a gente tá no Betaserve, lembrando também que aqui há algumas limitações que provavelmente no global não tenha, ok? Bom, vamos lá então. Bom, a gente já fez um tutorial de muitas coisas iniciantes aqui. Uma coisa que eu quero passar pra vocês que acaba sendo bastante importante, são as missões iniciais, tá? Eu já tô level 180 aqui, eu não vou fazer. Provavelmente depois eu faço e mostro pra você. Mas seria interessante o quê? Você fazer as suas missões iniciais, entendeu? Até você conseguir a asa, tá? Que é lá pro level 22, 23, entre o level 22 e o level 26, tá? E vocês vão conseguir a asa. A partir daí não é mais tão interessante vocês continuarem fazendo as missões, tá? Se vocês quiserem dar uma esticada até o level 30 e pegar todas as missões que acabam te dando um pouquinho de honra, tá bom? Seria interessante. Eu não faço isso, tá? Eu pego a asa e depois eu pego honra com cash ou com o evento, tá bom? Então, a gente vai pular dessa parte aqui e nós vamos pra chegar aqui no login, vou pegar aqui a coletar recompensa, tá? Essa recompensa aqui vai me dar uma boa melhorada aqui no nosso espaço, que é o que a gente precisa. Seguindo. Depois de a gente ter feito, a gente ter conseguido esse bom espacinho aqui, não é muita coisa, mas já libera duas páginas, tá? A gente vai fazer o quê? Assim que você cria o seu personagem, você ganha dois pacotes, tá? Pacote de sorte de cash e um pacote de sorte de free. Nesse pacote de sorte de free, tem alguns itens que são bons, outros nem tantos, tá? Asa heroica é bom. Vale de montaria superior é bom. Asa etérea é bom. Insignia do centenário, asa 2, é bom. Porém, quando você coloca cash, você acaba ganhando algumas coisas que acabam te dando a possibilidade de pegar uma insígnia melhor, tá? Pacote de traje centenário é bom. Urso de montaria primordial é bom. Porém, tem montarias melhores, tá? E como tem esse traje do centenário 2, também é um pouco melhor. Pacote de urso de centenário é ótimo. É ótimo. Pra quem tá começando, é muito bom. Seja você free ou cash. Espírito de sangue infernal é mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais. Espírito de sangue fantasma é bom. Orbe de montaria, orbe de fusão de montaria é bom. Não vai usar agora, mas é bom. E pedra de conversão de montaria também. A mesma coisa de cima é bom, mas não vai usar agora, tá? No pacote de cash, você tem algumas coisas. Tem o pacote de relíquia perfeita, é ótimo. Pacote de super traje iniciante é ótimo, que já vem com atributos melhores. Mil lasca da alma é ótimo. Super moeda. Super montaria iniciante é ótimo, é o melhor status. Super pet iniciante é bom. É bom, bom, mas é bom. Super asa iniciante é mais ou menos, tá? Não é uma coisa maravilhosa, mas ela te ajuda. Mil penas da tormenta é muito bom. Mil penas da promessa é bom pra caramba. Atualização de pixel supremo é ruim, porque essa porra dá muito. Você vai pegar muito disso, tá? Sem pacotão da sorte, isso é muito bom. Bolsa de ouro vezes 50 é bom. E pedra violenta 1 também é bom, que já faz economizar pelo menos 10k de cash. Então vamos lá ver o que a gente dá sorte aqui. Pacote de free. Pegamos um item que eu já falei pra vocês que não é tão bom. E pegamos aqui a arma do sem plenário, que é muito boa, tá? Agora eu vou abrir ela aqui e vou te mostrar porque ela é muito boa. Porque ela vai me dar um ataque muito bom e é só level 50, tá? Então vamos aqui equipá-la. Ó, já foi pra 24k. Lembra que a gente tá pelado. Então isso aqui acaba sendo muito legal. E agora vamos aqui pro pacote de cash. Lembrando que pra abrir ele tem um custo de 10k de cash. Porém, vale a pena tentar. Nós pegamos aqui uma relíquia perfeita, que eu falei pra vocês que era muito boa. A gente já vai utilizar ela. Que ela te dá uma magia que acaba sendo muito útil. Que é uma magia pra ser chamada congelar. Talvez se você for na paisagem ou até mesmo no mapa. Você tem essa opção aqui, que ela tem 10% de desencadear uma explosão ártica quando atacando. Resumindo, ela fica explodindo dano de congelar em todos os inimigos que estão em volta, tá? Outra coisa que nós pegamos bastante aqui foi bolsa de ouro. Que acaba sendo muito bom pra gente estar começando. Vamos ordenar aqui. Vamos ver como é que a gente tá. A gente foi pra 29k aqui e nós pegamos dois prêmios muito bons. Muito bons mesmo, tá? Bom, agora a gente vai pra pegar os buffs dessa semana, tá bom? Os buffs dessa semana. No caso, os buffs de cash. Que eu falo assim, que são as melhorias de cash dessa semana. Uma coisa muito interessante pra vocês entenderem é o seguinte. Aqui tem o investimento de fundos, tá? Tem o de 10k, que é pra quem recarregou 50 reais. E o pacote de fundos prêmios pra quem recarregou 500 reais. Se você botou 500 reais, você pode pegar os dois. Se você botou só 50, você só pode pegar o primeiro. Como a gente tem a VIP 10, que a gente gastou 9 mil reais aqui, teoricamente. Então a gente vai pegar aqui o primeiro e vai pegar o segundo, tá? Lembrando que o primeiro dá em volta de 40k de cash. E o segundo dá 400k de cash. Então vamos lá. Vamos utilizar. Vamos ver que o cash aqui vai melhorando. Aqui. A gente ganhou uma asinha aqui. Vai estar utilizando ela. Como eu falei, são atributos que a gente... Já tá com 37k. É uma asa que tem o mesmo status daquela do final de 7 dias, tá? De login. Então, pra quem não tem nada, entendeu? É ótimo. Vamos acabar de usar aqui. Pronto. Tamo bonito? Tamo bonito. Melhoramos o nosso cash aqui consideravelmente, tá? E agora a gente vai pro nosso segundo evento aqui, que é o prefeito de Airel. Lembrando que esse vídeo aqui tá sendo gravado na manutenção que já foi postada no fórum, tá? Provavelmente é a manutenção pós-quarta-feira. Tô gravando isso aqui na terça. Mas provavelmente esse vídeo aqui vai sair pós-quarta-feira. Nós temos algumas... Alguma... Nós temos um voando alto V5. Provavelmente vai nos... E eu ainda recebi... Ó, 300k de cash no voando. Olha, top. É isso mesmo? É isso mesmo. Ainda ganhei... O voando alto ainda ganhei 300k de cash. Caramba. Temos aqui a recarga da pele blindada. Não deu cash agora. Que é uma pedra que fica em inventário, tá? Que nem eu falei das outras pedras. Que ela dá 250k de AP defesa e 10% de HP. Nós temos aqui a recarga semanal de pontos. Como nós regamos aqui. Nós vamos pegar um. Opa, já peguei. Pera aí. Pegar dois. E pegar... Pera aí. Pega pra cá. Tô clicando no mesmo bagulho. E aqui pegar três. Ok? Lembrando que... Como eu vou mostrar pra vocês aqui. Não tem pontos aqui no beta. Então não tem como comprar nada. Então é só fictício. Mas aqui eu teria pego 3k e 300k de pontos. Ok? É... E aqui tem a recarga da sorte V20. Então vocês vão poder... Se vocês botarem 500 reais. Vocês vão poder pegar todas as recargas. Se você botar 20, você só pega uma. Se você botar 50, você pega de 50 e de 20. Botar de 100, pega 3. Pegar de 300, pega 4. Pegar de 500, pega 5. Tá? Então vamos lá pegar todas. Vamos ver se a gente dá alguma sorte aqui de pegar alguma coisa. Provavelmente a gente vai pegar todas. Porque não tem sorte. Mas... É... No momento que você pega a de 500, você já adquire todos os outros itens. Tanto as montarias novas. Os trajes novos. Os pets novos. Além de ganhar 500k de cupom. E ganhar aí as que 200k de cristal. Ok? Bom, vamos lá aqui abrir para ver se a gente... Primeiro eu vou abrir o super prêmio, né? Vamos ver. 500k de cupom aqui. Mais 200k de cash. Além de pegar o conjunto. Templário. Que pra mim, na minha opinião, dessa semana é o mais bonito. Nada contra o segundo. Mas eu vou estar mostrando os dois para vocês. Primeiro penteado Fantasia Licana. Que você fica... É... Ó, aqui é tipo um lobinho. Tá? Um lobinho. E o outro que, na minha opinião, é o mais bonito. Que é o Templário. Eu achei ele muito bonito mesmo. Ó, é muito bonito. Tá? E vocês podem mesclar também, tá gente? Vocês não precisam necessariamente usar do jeito que tá. Porque independente disso, vocês vão ganhar o bônus. Entendeu? Das roupas de vocês misturarem ela. Eu não vou misturar porque eu particularmente gostei desse traje aqui. Porque ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Ok? E também nós ganhamos aqui, provavelmente, deve estar aqui. Eu vou mostrar o primeiro patch. Essa coisa muito feia. Muito feia. É bom pra assustar os outros. Se não matar os outros de ataque, tu mata ele de susto. E temos aqui o nosso segundo. Que é o Shao Sumo. Provavelmente, esses trajes é referente ao Dia das Bruxas. Que teve essa semana. Então, esse patch eu achei ele muito maneiro. Pra quem já jogou Dota, ele parece um pouco... O... Dota não, perdão. O Mu parece um pouco o Borog. Tá ok? Bom, feito isso, a gente não vai utilizar os patches nesse momento. Vamos clicar pra voltar aqui. Vamos utilizar esse traje aqui. E aí, se vocês tem a opção aqui do guarda-roupa. Então, a gente vai estar guardando o que a gente não vai usar. E dessa forma, a gente ganha um pouco mais de atributo. Vamos averiguar aqui quantos atacantes já tem. Nós temos 241k de ataque. A gente já aumentou pra caramba. Tá? Feito isso, agora a gente vai abrir aqui as caixas. Lembrando que você tem 10 caixas aí. Se você pegar 10 de 200k, são já mais 2kk de cash. Ou então, vocês podem acabar pegando outras coisas. Mas vamos lá ver o que a gente vai pegar. Peguei o conjunto Full Metal. Ué. Ah, porque não mudou o nome. Viu? Por que eu tô te falando? No beta tem alguns bugs, entendeu? Acabei pegando isso aqui sem desnecessidade. Até porque não tem como usar. Então, a gente joga fora. Tá? Então, vamos lá abrir o outro. Pegamos outra montaria. É verdade, tem as montarias que eu acabei não mostrando pra vocês. Bom, tem esse garanhão solar aqui que é bonito pra caramba. Deixa carregar. Eu achei ele muito foda. Muito foda. E também tem o Reptilex. Tem essa outra montaria aqui. Deixa carregar. Que eu não gostei tanto. Mas, vamos equipar o nosso garanhão solar. Porque é o que eu mais achei bonito. No estábulo, a gente vai guardar o nosso Reptilex. Ok? E vamos utilizar isso aqui. Utilizei. Vamos ver como a gente ficou agora. Vamos a 300k de ataque. Vamos continuar utilizando aqui. Pegamos outro conjunto Templário. Pegamos mais 500k de cupom. Pegamos mais 500k de cupom. Pegamos outro garanhão solar. Agora, já não dá pra abrir. Aí, o que eu aconselho vocês a fazer? Vem aqui, ó. E abre, tá? Abre, porque vai precisar de qualquer jeito abrir. E é um cashzinho muito pouquinho. E não vai fazer tanta diferença. Abriu o sucesso. A gente pode voltar a abrir aqui. Pegamos 200k de cash. Bom. Pegamos outro Reptilex. Pegamos outro conjunto Full Metro. No caso, é o do Lobinho. Pegamos outro conjunto Full. Aí, o que eu aconselho vocês a fazer? Tá? Tá começando? Vem aqui, amor. E compra duas trocas de sexo. Espero que aqui não esteja bugado. Vocês vão trocar de sexo uma vez. Vão virar feminino. Virou feminino? Abre o pacote. E abre o pacote. Que é o segundo lá. Que é o do coelho. Feito isso. Ó. Joga lá pra dentro. Vocês não podem ter os dois do mesmo. Assim. Dois iguais do mesmo sexo. Porém, você pode usar dois iguais de sexo diferente. Ok? Feito isso. Destroca de sexo. Volta a ser feminino. Ok? Bonitão. Esse aqui é o Full Metro que a gente já tem. Pode jogar fora pra não ocupar espaço. Ok? Feito isso. Aqui eu voando alto. Você só vai conseguir abrir esse pacote. Quando você tiver a última asa de evolução. Lembra que eu falei pra vocês fazerem a missão. Até vocês pegarem a asa. Assim. Nas missões. Então. Quando vocês evoluírem ela pro level máximo. Vocês vão poder pegar skins de asa. Essas skins de asa aí. Pode ser. Pode ter muitas variações. Como eu não tenho a última asa aqui. Eu vou ficar devendo aqui. Pra mostrar pra vocês. Essas três skins de asa. Aqui. Ok? Feito isso. Tão bonito. Tão bonito. Bom. Agora vamos. Parar aqui. Caralho. Vai pra lá. Isso. Ok? Tá bonitão. Vamos ver quanto já tá que a gente pegou. Eu tenho que desequipar. Eu tenho que desequipar de novo. Às vezes quando você troca de sexo. Dá esse bug. De o status não voltar. Então basta você. É. Logar e deslogar. Ou então. Dizer. Tirar uma equipe. Botar a equipe de novo. Ok? Bom gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei pra vocês. A nova recarga de 20. E os prêmios de cast dessa semana. Esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu galerinha. Partiu. Fui.